Música Surge um novo desafio, eu tenho conversado com o Cesário há algum tempo, nós tivemos uma experiência em 2001, Cesário? 2001, que não foi produtiva, mas que de lá pra cá a gente vem sempre conversando, tentando buscar uma saída que ficasse bom pro esporte, pro esporte profissional e principalmente pra TV, que pudesse transmitir os jogos do campeonato. Dentro desse espírito, eu fico muito orgulhoso de ver a nossa equipe já em reuniões bastante avançadas, propondo estratégias, propondo novos formatos, já inclusive com desafios de fazer captação em HD e alguns jogos transmitidos em HD, Cesário. Então nós estamos aí bastante avançados nesse projeto, nós estamos acreditando e muita gente, como o Cesário disse, olha, quanto é que a televisão está pagando? Quanto é que quem está ganhando? Aonde? Eu creio que nesse momento todos nós estamos investindo, a TV Morena está investindo nesse projeto, tanto que nesse primeiro momento nós estamos falando em cinco anos de trabalho duro, firme, tanto por parte da TV, nós tivemos o compromisso do Cesário e dos clubes, fizemos diversas reuniões, porque não adianta nós investirmos, nós termos um governo que também acredita e investe, se na estrutura principal dentro dos clubes não há esse compromisso. Então houve esse compromisso das equipes que estão participando e se há o compromisso deles, há o nosso compromisso, há o compromisso do governo do Estado, da Prefeitura de Campo Grande, da própria federação e todos nós buscarmos sempre o que é o melhor para o futebol. Eu, no início aqui, eu comecei com algumas pessoas, hoje nós estamos registrando esse momento, daqui a dez anos nós vamos fazer uma nova reunião desta, para lembrar o que era passado e o que será o nosso futebol do Norte do Grosso do Sul. Porque nós temos objetivos, nós acreditamos que o futebol, o esporte de um modo geral, ele integra, ele cria inclusão social, ele forma cidadãos do bem, todos sabem que o esportista, ele respeita melhor, entende melhor a lei, vive melhor em sociedade, então nós acreditamos nisso e acreditamos também que é um negócio que pode gerar emprego, pode gerar renda, pode gerar desenvolvimento e um outro fator importante que nós vamos mostrar daqui a pouco, que é levar o nome do nosso Estado, Mato Grosso do Sul, para todos os Estados da nossa federação e para o mundo, por que não? Porque nós temos internet, porque nós temos uma TV Globo hoje que está presente em quase 200 países. Mato Grosso do Sul